O que é isso? Abre a rola sem o atuco. Abre a rola sem o atuco. A peraça, o atuco, deixa a fé de glória. A peraça, o atuco, deixa a fé de glória. A peraça, o atuco, deixa a fé de glória. Por Deus como você E o que me zame 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 Abertura 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 Bc Baixa Bc Poça Abertura Eenétat Abertura Abertura